Eu sou o Juan Alexandre, tenho 24 anos, sou maquiador e artista plástico também. E estudante de comunicação social e jornalismo. Eu sou aquele rapaz maluco que quer viver cada momento da sua vida como se fosse o último. E que quer aproveitar ao máximo a vida e as oportunidades que os caminhos me dão. E eu sempre fui assim desde criança, sempre quis o novo, sempre quis descobrir novos caminhos. Sempre quis correr atrás do meu e conquistar o meu lugar, sabe? Então acho que o Juan, ele é aquela pessoa que sonha, que não tem controle dos seus sonhos. Ele só quer sonhar e realizar cada um dos sonhos. Inclusive, os mais impossíveis e aqueles que todo mundo fala gay, ele nunca vai conseguir conquistar. Então o Juan, ele é essa pessoa que só quer viver e realizar. A minha história de vida no mercado de trabalho é muito complicada. Porque você ser gay, afeminado, você já é desclassificado. Você já não é visto como uma pessoa com capacidade para ocupar qualquer que seja o cargo. A não ser você trabalhar por si só, você ser autônomo, você ter o seu próprio negócio. E ainda assim as pessoas não te dão oportunidade. As pessoas não acreditam no profissional que você é, mesmo você fazendo o seu melhor. Que é um dos grandes problemas que eu encontro hoje. Você tem que ser além daquilo que a sociedade te vê. Você tem que se cobrar ao máximo. Você tem que ser o melhor. Você tem que fazer o melhor. Você tem que se dedicar ao máximo. Porque acaba sendo uma auto-cobrança. Porque você sabe que se não ficar bom aquilo que você fez, a sociedade vai te olhar como Ah, não ficou bom porque ele é gay. Então acaba que a gente se torna escravo da gente mesmo. Em querer sempre fazer um pouco melhor. E em se destacar um pouquinho mais. Para que a sociedade veja que não é por você ter uma orientação diferente que você não tem capacidade. O mercado de trabalho não está nem aí se você é bom ou não. Você é gay. Então você não é bom. Porque você é gay. Então a partir do momento em que a empresa opta a te desclassificar por você ser diferente. Que eu não acredito que eu seja diferente, muito pelo contrário. O mercado de trabalho não está pronto para te receber. Mesmo que você seja o melhor daquele lugar. O mercado de trabalho não está nem aí. Você é gay. Você é trans. Então você tem que estar na rua. O meu relacionamento com os meus pais, costumo dizer que os meus pais são a minha mãe. A minha família é a minha mãe. Tenho toda a minha família. Tenho meu pai, tenho minhas avós. Mas a minha família é a minha mãe. Então o meu relacionamento com a minha mãe é o melhor. E eu costumo dizer, não com orgulho. Mas eu costumo dizer que eu fui abençoado por Deus. Por ter uma mãe que, independente de qualquer situação, abriu mão da vida dela para me aceitar e para viver por mim. Então a minha relação com a minha mãe é o que eu puder tirar de mim para dar para ela, assim como ela já fez por muitas vezes. Eu teria essa capacidade, assim como eu já fiz por várias vezes, tirar de mim para dar para minha mãe. Porque eu não seria ninguém sem a minha mãe. Sem a inspiração de poder olhar para uma mulher que é uma mulher, sabe? É o meu pai, é a minha mãe, é a minha família. Que me inspira, que me dá a força para enfrentar todas as minhas dificuldades. E se eu estou aqui hoje, é por causa da minha família, por causa da minha mãe. Que eu nunca tive coragem de desistir. Que me inspira a cada dia. Me permanecer em pé. Então, a minha relação com a minha família, graças a Deus. Agradeço isso a Deus todos os dias. Porque é muito importante para você ser gay e ter um apoio do seu lado. Ter alguém que fale, que olhe nos seus olhos e fale. Independente do que você for, eu te amo. E foi o que a minha mãe me disse. Quando eu me assumi para ela, quando eu tinha 11 anos de idade. Porque eu sempre fui uma pessoa que nunca gostou de viver escondido. Eu nunca gostei de me rotular. Eu nunca gostei de ter medo de falar a verdade, sabe? Então, desde muito novo, as pessoas já percebiam que eu era um pouco mais delicado. Que eu era um pouco mais afeminado. Que eu era diferente naquele tempo. E quando eu comecei a perceber que isso estava afetando, de alguma maneira, a minha mãe com comentários, e a minha mãe não tinha argumento para poder argumentar em cima desses comentários maldosos, eu achei que seria injusto da minha parte me esconder e deixar que a minha mãe respondesse por mim. Então, eu tomei a frente. Com 11 anos, eu cheguei na minha mãe e falei, Mãe, se a senhora quiser me mandar embora de casa, se a senhora quiser me bater, se a senhora quiser me espancar, fica a critério da senhora. Mas eu sou gay e a única coisa que eu quero é o respeito da senhora. E foi num momento assim da minha vida em que realmente eu sou muito impulsivo. Então, eu não penso naquilo que eu estou fazendo, eu apenas faço. E quando eu cheguei para a minha mãe aos 11 anos de idade, eu esperava que a minha mãe fosse realmente me expulsar de casa ou me bater, porque eu já tinha até deixado a minha bolsa da escola pronta com três peças de camiseta e uma calça. E eu já estava preparado para ser expulso de casa. Porque como uma criança com 11 anos de idade tem coragem de chegar na sua própria mãe e falar, Mãe, eu sou gay, você me aceita ou você me mata? E para a minha surpresa, a reação da minha mãe foi a melhor do mundo. Eu só senti um abraço da minha mãe. E foi o momento mais importante da minha vida, saber que a única pessoa que realmente estava do meu lado, estava realmente do meu lado, independente do que eu fosse. Ela me amava. E isso me incentivou muito, sabe? E isso me deu muita força para me tornar cada vez mais o Juan que eu sou hoje e essa relação com a minha família, de filho e mãe, de mãe e filho. Uma história que marcou a minha vida foi me descobrir HIV positivo aos 18 anos de idade. Quando eu fui morar sozinho a primeira vez. Estava longe da minha mãe, eu não tinha família, eu não tinha ninguém por perto e era só eu. E me descobrir HIV positivo com 18 anos, para mim, era o final da minha vida. Era o fundo do poço sem capacidade nenhuma de sair de dentro dele. A primeira pessoa que soube foi a minha mãe. Eu tinha saído da clínica, estava com o resultado na minha mão. E quando eu cheguei, estava indo para casa, eu parei no meio do caminho, que foi quando caiu a ficha, realmente bateu um estralo. Tipo, eu sou HIV positivo. O que vai ser da minha vida agora? O que eu vou fazer? Só tenho 18 anos, não vou ter mais a minha família, não vou ter mais relacionamentos, não vou ter mais ninguém do meu lado. E nesse mesmo momento, vinha um caminhão de frente comigo. E eu contei até três para me jogar. E foi a hora que eu falei que eu não iria me jogar, porque não era um vírus que iria fazer com que a minha vida acabasse. Qual o sentido disso? Não tem lógica, eu só tinha 18 anos. E o HIV, ele serviu na minha vida como forma de incentivo para querer mais, para querer viver mais, para querer descobrir coisas novas, para querer ir em busca do novo. Então, o HIV na minha vida é a história mais marcante e a história mais louca que alguém pode ter na vida. Porque, nos olhos da sociedade, um HIV positivo, ele é uma bomba relógio. Porque a qualquer momento ele vai explodir e matar todo mundo. Só que as pessoas, elas não querem ver que existem outros vírus. Existe Covid, existe câncer. Eu tenho uma mãe que está lutando contra o terceiro câncer. E não existe diferença. A gente precisa se cuidar, se amar e saber que não é o final da vida. Não acabou. Muito pelo contrário. Isso serve para mostrar que a gente pode ir muito além, sabe? E HIV, ele não vem escrito na testa. HIV positivo. O HIV, ele não escolhe. E eu sempre tive educação. A minha mãe era secretária de saúde. Eu tinha preservativos em casa. Só que, para uma pessoa que não tem HIV, você se contaminar com o vírus é algo impossível. É algo que passa longe de você. É algo que nunca vai acontecer na sua vida. E é aí onde a gente cai no nosso próprio conto de fadas. Ser HIV positivo e me assumir publicamente HIV positivo é o que mais me motiva a levar um pouco mais de esperança para as pessoas que acham que é o final da vida e que está tudo acabado. Então, o HIV, na minha vida, ela é a coisa mais marcante para poder falar sobre. E é isso. O preconceito na minha vida é a minha sombra. Onde eu estou, ela está junto comigo. O preconceito nunca me deixou sozinho. O preconceito sempre veio. Ou por eu ser um gay, ou por eu ser afeminado, ou por eu ser uma drag, ou por eu ser HIV positivo, ou por eu ter cabelo cacheado, ou por eu ter tatuagem. O preconceito sempre esteve na minha vida de alguma forma presente, assim, diariamente. E sofrer de preconceito, para mim, foi uma escolha. Eu escolhi não sofrer pelo preconceito. Ele existe. Machuca é constante, mas eu optei não permitir que ele me afete, porque eu sei do meu potencial, eu sei da minha capacidade, eu sei do que eu passo diariamente. Então, o preconceito é isso aqui, para o que eu sou, porque eu sou muito mais que o preconceito. E eu acredito muito mais na minha capacidade e no meu potencial de superar o preconceito. Então, o preconceito, ele serve para te mostrar que talvez você não preste, que talvez você não chegue a lugar nenhum. Só que isso é uma forma positiva dele acrescentar na nossa vida, porque ele faz com que você se empenhe mais ainda para mostrar para ele, para o preconceito, que você pode, e que você vai, e que você consegue. Então, o preconceito é uma palavra, é um sentimento que eu optei lutar diariamente contra ele, e, de alguma maneira, ainda tentar manter força para não permitir que ele me afete, de alguma maneira. Mesmo que afete, mas eu tento não permitir que ele me desestabilize. Olha, ter acesso à saúde foi, de primeiro momento, foi acolhedor, não vou negar. Mas depende muito do lugar onde você está, depende muito do lugar onde você é acolhido. Porque tem lugares que não estão nem aí para você. Se você chega lá precisando de ajuda, se você chega lá precisando de um medicamento, eles não estão nem aí, é problema seu, é você que tem que ir atrás. Então, o que eu sinto muita falta do acolhimento, é de alguém chegar até você e perguntar, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Porque as pessoas não estão nem aí se você chegar lá estressado. As pessoas não sabem pensar que talvez você esteja sem medicamento, as pessoas talvez não estão nem aí para você, se você está precisando de ajuda dentro da sua casa, se você tem algo para comer, você vai em um posto de saúde, em um acolhimento de saúde, porque você precisa, não é porque você quer. Porque você não iria lá, ah, eu vim aqui só te visitar. Não, você vai lá porque você precisa de alguma coisa. E às vezes você não tem esse acolhimento, essa atenção que você precise. E às vezes você já chega lá um pouquinho alterado por tudo que está passando na sua vida. Em vez de te acolherem, de entenderem o seu lado, eles fazem te apedrejar mais ainda, porque você precisa deles. Eles não estão nem aí. Você está lá porque você precisa, então abaixa a tua bola e apenas espera a tua vez. Então é o que eu mais sinto de dificuldade em atendimento da saúde hoje no lugar onde a gente mora. Não, porque eu sei que muitas pessoas que estão lá dentro estão pelo salário. E não para ajudar outra pessoa. Eles não estão nem aí se você precisa de ajuda, como eu já disse. Você está lá, você vai ter que esperar. Então eu não me sinto seguro, porque eu queria que tivesse um pouquinho mais de afeto. Eu gostaria que tivesse um pouquinho mais de humanidade nesses lugares. Porque você nunca sabe o que aquele próximo está passando dentro da casa dele. Você nunca sabe o que realmente está se passando dentro da vida daquela pessoa. E para você procurar uma ajuda é porque realmente você precisa de ajuda. Então eu não me sinto seguro. A minha saúde mental, eu acho que anda boa. Porque sempre que eu surto, sempre que tem algum problema na minha vida, eu sei que vai passar e que eu vou conseguir superar, porque não vai ser o suficiente para afetar. Então a minha saúde mental sempre foi muito controlada e muito na dose certa, sabe? De querer sempre tentar um pouco mais para que dê certo. A minha saúde mental acho que está boa. Eu acho que tenho uma casa, trabalho, me sustento. Luto diariamente para me manter firme na vida e superar os meus próprios fantasmas. Então a minha saúde mental está ótima. Olha, eu sei que nós estamos no mês do orgulho. E eu quero deixar aqui uma reflexão. Qual é o orgulho? Por que motivo de se orgulhar? Por que se orgulhar apenas um mês? Por que eu devo me orgulhar de viver com medo? Por que eu tenho que me orgulhar de viver com medo de sair para trabalhar e não saber se eu vou conseguir voltar, porque eu não sei qual é o preconceito que me espera do lado de fora do portão da minha casa? Eu tenho que me orgulhar disso? Eu tenho que me orgulhar de andar na rua com medo de levar uma lampadada na minha cabeça? Ou de alguém simplesmente parar e me agredir? Eu tenho que ter orgulho de viver com medo? Eu tenho que viver com orgulho de fingir ser o que eu não sou? É esse o orgulho que a gente luta? Orgulho é você ser quem você realmente é. Orgulho é você poder andar na sociedade de cabeça erguida. E você poder mostrar quem você realmente é. Sem medo de assustar. Sem medo de você ser visto como um monstro. Isso é sentir orgulho. E talvez a sociedade não entenda esse orgulho. Porque a sociedade acha que você é assim porque você escolheu. Eu não escolhi passar por tudo isso. Eu não escolhi sofrer. Eu não escolhi viver com medo. Eu não escolhi viver tentando aceitar algo que a sociedade coloca dentro de mim que não é certo. Então, qual é o orgulho? Essa é a minha mensagem. Qual é o orgulho? Por que eu devo me orgulhar de viver com medo? Como eu escolhi a minha mensagem? Obrigado por assistir.